A eleição está aqui mais uma vez, sendo reconduzido para mais quatro anos à frente do governo de Minas. Eu gostaria aqui de agradecer primeiramente os dez partidos que acompanharam a nossa campanha reeleição. O PP, o Podemos, o Solidariedade, o Patriota, Avante, o PMN, o Agir, DC, MDB e o NUVS. Essa união dos partidos demonstra que eu cheguei aqui para esse segundo governo numa situação muito diferente do primeiro. Se eu citasse os partidos que me apoiaram há quatro anos atrás, eu estaria citando apenas o Partido Novo. Então isso vai possibilitar a esse novo governo uma base aqui na Assembleia e, consequentemente, muito mais realizações. Eu destaco entre as realizações que nós precisamos avançar aqui é a adesão ao regime de recuperação fiscal que vai propiciar o equilíbrio nas contas públicas e, consequentemente, o Estado ter condição de fazer os investimentos necessários que os mineiros precisam tanto. E, além, é lógico, previsibilidade. Quem quer voltar para aquela situação catastrófica, caótica, que nós tínhamos há quatro anos atrás. E temos como metas importantíssimas, para concluir aqui, a conclusão dos hospitais regionais, que serão concluídos, seis hospitais, a repactuação do termo de Mariana, que está bem avançada, reforço nas forças de segurança, vamos ampliar o efetivo, a recuperação das estradas, que está em andamento, e as obras tão importantes aqui na região metropolitana, do metrô e também do rodoanel. Então, tudo isso está encaminhado, já está acontecendo, e nós teremos aqui quatro anos, se Deus nos iluminar, de muito desenvolvimento, de muitas realizações.